Hello meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Alfaro, esse aqui é o Fashion Frição e hoje eu vou falar de uma tendência que está bombando em acessórios, que é como usar presilhas e chiaras. Então se você está amando essa tendência e quer saber mais, vem comigo! Se você já amou essa minha presilha aqui e está amando o tema desse vídeo, já clica em gostei pra mim que vai me ajudar muito. Compartilhe o vídeo com as suas amigas, não esquece de se inscrever aqui no meu canal do YouTube que sempre tem vídeos novos, terças, quintas e sábados, de moda e beleza, lá está aí, é pra você arrasar. E bora falar de presilhas e chiaras. Gente, essa tendência eu estou apaixonada, já dá pra ver, né, que já estou até usando aqui no vídeo. Bom, de onde ela surgiu? As grandes mesons, né, que são as grandes marcas como a Chanel, Prada, Gucci, começaram a investir lá nos primórdios, nas tendências e nos hairstyles, né, nos penteados. Então as grandes mesons começaram a mostrar nas suas passarelas alguns penteados com grampos de cabelo. Então eram os grampos à mostra, que é uma coisa que sempre ficou escondido, né, gente? Lembra que na época que a gente ia pra casamento, formatura e 15 anos, a gente fazia o penteado e a gente não queria ver um grampo aparecendo, tinha que esconder a todo custo, tinha grampo invisível, alta técnica, lembra? E aí eles começaram a deixar a mostra. E aí muitos grampos, grampos de lado, enfim, começou a ficar uma infinidade aí de grampos e modelinhos. Mas a princípio eram só os grampos decorados ou o grampo liso, em dourado, em preto, muitos grampos, mas eram só os grampos. Aí essa tendência foi evoluindo e a Gucci lançou no ano passado algumas presilhas com o nome Gucci. Então elas deram como se fosse uma estampa de oncinha, que seria aquele acrílico de tartaruga, que a gente chama em óculos, sabe? E aí escrito Gucci com estraze, aí virou assim uma febre, começou a popularizar a tendência e desde então vieram muitas releituras das marcas também, então Prada, Dolce & Gabbana, todo mundo colocou não só presilhas, mas tiaras nas passarelas. As presilhas estão muito em alta, essas de pérolas, olha, que nem a minha, que são meio que maxi pérolas, estão super em alta. Mas também as presilhas, olha só, douradas, essas que são vazadas que o cabelo aparece, que é o caso dessa minha. As presilhas de acrílico também estão muito na moda. E as tiaras inúmeras. Então eu vou mostrar um pouquinho como usar, tá? Vamos começar falando de presilha. Então eu gosto muito de usar as presilhas em duplas, eu acho que fica bem bonito. E a minha dica é nunca fazer um crash ali de acessórios, ou seja, não ficar over. Então eu gosto de usar com um brinquinho pequeno, eu tô amando esses daqui com letra, esse daqui tem um A de Adriana. Bem pequenininho, normalmente só um colarzinho quando eu uso as presilhas. No caso, essa blusa já tem botões e tal, então ela já chama um pouco de atenção, eu preferi não colocar nada e coloquei as pérolas, olha. Duas presilhas, você pode usar assim, do mesmo lado. Você pode usar também uma de cada lado, fica muito legal, olha só. Acho que fica lindo usar uma de cada lado. Fica muito fofo. Fica uma versão mais girly, mais menininha, eu acho que fica muito fofo. Eu ainda não usei na vida real dos dois lados, eu tenho usado só mais de um lado, porque eu gosto de jogar o cabelão pra cá. Então assim, uma dica também quando você for usar, e aí pode ser não só pra essas de pérolas, mas se você quiser um look um pouco mais sofisticado, por exemplo, eu gosto dessa duplinha assim, ó, douradinha. Aí o que eu faço? Eu coloco o cabelo todo atrás da orelha, assim, ó, bem lisão, jogo tudo pra um lado, acho que fica lindo também usar dessa maneira, e eu coloco as duas presilhas, cadê a outra, achei? Ó, uma embaixo da outra. Acho que eu coloquei muito longe, né, mas não dá pra ver. Olha, e eu deixo assim, fica bem lindo também, o cabelo bem liso pra um lado, e assim encaixadão pro outro, ó, é um efeito lindo. Inclusive, eu usei na Itália, em uma festa que eu fui lá, eu tava com gente pra ter, eu usei a outra, essa daqui de pérolas, dessa maneira. Cabelo todo pra um lado, com bastante volume, e desse lado liso. Também fica lindo se você usar o cabelo liso, escorridão e colocar, tá? Eu também acho que é uma outra opção incrível. E aí, se você acha que, por exemplo, duas presilhas é muito, apesar de que a gente tá usando duas, três, quatro, tem gente que usa, tipo, três presilhas de um lado, acho que fica lindo, uma presilhinha do outro. Se você quiser uma presilha mais statement, que eu acho que são essas de acrílico, coloridas, você pode usar só uma, por exemplo, de um lado só. Então, ó, essa daqui a gente pode colocar assim, ó. E sair só com uma, eu acho que é lindo. Até combinou o tom da blusa com a presilha, eu acho que é incrível. Outra ideia bem legal pra você fazer é você usar com rabo de cavalo e coque. Vou mostrar. Bom, e aí, é muito legal, ó, um elástico de cabelo, eu acho lindo a gente fazer rabo de cavalo assim, ó. Bem assim, despojadão. Eu acho incrível o rabo de cavalo despojado. Pode ser até o babyliss do dia seguinte, que não tá tão certinho, sabe? E aí, pra prender esses cabelinhos, a gente colocar a presilha. Olha como fica uma graça. Fica um charme o rabo de cavalo com a presilha. Olha como fica lindo. Tipo, ele bem bagunçadinho. E aí você coloca assim a presilhinha. Fica muito legal, eu adoro. E aí, outro jeito que você pode usar é tanto no rabo de cavalo quanto no coque, aqui na parte de trás. A gente tá muito acostumado, realmente, a usar de lado e tal, mas quando a gente usa num coque, acaba embelezando. E é uma ótima opção pra aquele dia com o cabelo a cor do horrível, sabe? O Bad Hair Day. Faz um coque alto, bota umas duas, três presilhas pra enfeitar e pronto, você tá gata. Agora, vamos falar de tiara? Tiara não tem erro, gente. Tem muitos modelos que estão em alta. Essa moda começou com esse modelinho aqui, ó, que é como se fosse o turbante. Você pode fazer com um lenço que você tem em casa, dá o mesmo efeito, mas a tiara é muito prática, que já vem pronta. Eu tenho essa de couro e essa de veludo. A Fendi, que usou muitas tiaras, gente, é uma referência muito deles. E aí, isso evoluiu pra essas assim, com pedrarias, pérolas e pedras. E também essas assim, todas com pérolas. Então, tem fininha, tem mais larga. Essas são as que eu tenho agora, eu quero investir em mais tiaras, que eu amo. E olha só, você pode usar de várias maneiras. Você pode usar assim, realmente, que nem tiara, jogando o cabelo todo pra trás. E eu não gosto, olha, de deixar a tiara tão assim, eu acho que a orelha fica muito pra frente. Então, um truque é você colocar pra trás, ó, a tiara um pouquinho, tá vendo? Que a orelha fica no lugar certo. E aqui, forma esse montinho, que eu acho que fica mais fofo de cabelo. Então, essa é uma ideia, tá? A outra ideia que você pode usar, que eu acho que é lindo também, é você deixar um pouquinho de cabelo aqui, ó, na frente. Você dividir um pouquinho, ó, deixar uma mecha, não uma mecha curtinha, uma mecha do cabelo mesmo. E você colocar por cima a tiara. Fazer o mesmo truque, ó, de pôr ela um pouquinho pra trás. E pronto, ó, parece que ela tá encaixada no seu cabelo. Ela acaba fazendo um formato mais bonito, ó, você pode colocar a franja pra trás. E eu acho linda a tiara com babyliss, essas tiaras mais largas. Porque ela dá um volume, tanto em cima da cabeça, mas você também tá com o volume do cabelo. Você não fica com o cabelo tão lisão, sabe? Já essas tiaras assim, ó, com detalhes, eu acho que elas são muito princesinhas, ó. Eu tô fazendo que nem eu fiz naquele outro. E aí, uma ideia é você pegar as mechas aqui do lado, olha só, dos dois lados do cabelo e prender atrás. Pode prender com uma chuquinha, ó. Tô prendendo com a minha, que eu tinha feito o rabo de cavalo. Fica muito, muito fofo. Você pode fazer uma trança. Olha só. Eu acho que é uma ideia muito legal pra essas que tem mais cara de princesinha. Eu acho que fica muito charmoso. Então é uma outra ideia pra você usar a sua tiara. E pra terminar as tiaras mais fininhas, essas daqui, gente, eu particularmente gosto dessas maiores. Essa fininha, ela é muito bonitinha. E eu acho que ela é uma boa opção pra você fazer penteadas. Então, por exemplo, coloca a tiara fininha, deixando o cabelo, ó, pra frente. E aí, eu gosto de pegar e fazer um rabo de cavalo baixo com essa tiara. Eu acho que é muito charmoso. Quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês. É que eu repiquei o cabelo e ele tá assim, ó. Mas aí, é só você vir com um grampinho e prender aqui embaixo, tá? Olha como fica fofo. Essa tiara com rabo de cavalo baixo. Acho que é uma super ideia. E você também pode fazer um coque com ela. Eu usei na Itália desse jeito. Ela com o coque, quer ver? Ele fica muito fofo também. Só você subir aqui o cabelo. É que agora eu tô fazendo, gente, eu não tô nem olhando, tá? Que eu tô sem lente de contato. Eu não tô nem enxergando o que eu tô fazendo. Mas, basicamente, você prender um coque, ó, e colocar a tiarinha. Também fica lindo. Aí, você pode soltar alguns fiozinhos assim. Acho que fica muito fofo. E é isso, gente. Essas são as minhas dicas e truques pra você que quer usar tiaras, presilhas, mas não sabe como. Você pode usar com qualquer look. Desde o look mais espojado, você coloca. Dá uma cara de elegância, sofisticado. Até o look mais arrumado de festa, como eu falei, que eu já usei pra vocês. Eu espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica em gostei pra mim. Se inscreve no meu canal do YouTube pra saber tudo de moda, beleza, lifestyle, viagem e muito mais. Um beijão, até o próximo vídeo e tchau!